O que é a sua vez, certo, irmão? Nós temos uma missão, a gente tá monstro pra você fazer, pra ver se é à disposição mesmo, vamos testar a sua fé. Você não tinha mais cinco anos pra cumprir, mano? Eu tô de saída temporária, pelo dia das mães. Vai começar de ostensiva na barca do Sargento Mauro. A gente chama isso de azar, militar. E aí, por que você não veio comigo lá pro Hip Hop? Que Hip Hop? A menina que diria o espetáculo é mó linda, cara. As ruas estavam vazias, e a gente ouviu uma sumiu ao longe. O cara tava nervoso, disse que tava procurando o irmão. Isso não vai ficar assim, não. Meu irmão morreu, meu cachorro morreu. E eu quero ir pra casa. Quero ir pra praia. Eu vou pra casa. Vai fazer o que lá? Tá tudo errado, meu irmão. Tudo errado. Sou mesmo? Sou mesmo. Na paz. Na paz porra nenhuma, meu irmão. Pagulho é guerra, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.